Cá menino que já vai indo Pro rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa banca da serra Ali mora uma velhinha Chorando o filho seu Essa velha é minha mãe E o seu filho sou eu Vai, caminheiro Leva esse recado meu E aí E aí E aí E aí E aí